Seminovos unidas, sempre o melhor negócio e tem bônus pra quem comprar carro, é isso? Bônus de R$ 1.500 em todos os carros, Mário. Tem também IPVA pago 2018? IPVA 2018, inteiramente grátis pro cliente. Então vem buscar esse HB20 2017, completasso, preço dele. R$ 39,500. Carro dos meus sonhos, dos seus sonhos, um dos carros mais bonitos. Hoje, Jeep Renegade, esse aqui é 2016, preço dele? R$ 64,800. Agora dá só uma olhada nesse Uno Atrativ, completão, tá saindo quanto? R$ 32,500, Uno completão. E ainda tem o Nissan March 2017, completo, quanto, Fabiano? R$ 33,500. Tem, olha, bônus pra qualquer veículo, R$ 1.500 e ainda você tem IPVA pago 2018. Aqui, Valdemar Alves? R$ 17,33. Telefone? R$ 3304,4003. Seminovos unidas, passa aqui.